Então, pessoal, agora faltou 10 minutos para 6 horas da noite, né? Então, pessoal, é isso aí. A gente que trabalha de domingo a domingo na propriedade, né? Dando assistência para o rebanho. Não tem horário de parar, não tem horário de pegar, né? Então, a gente não pode apurar a hora com o patrão, beleza? É um ajudando o outro. E nem o patrão apura a hora com a gente, né? Não estou certo? Se eu tiver certo, você deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? É um ajudando o outro para crescer o rebanho, tá bom? Então, se você for apurar a hora, então, o rebanho vai ficar como, né? E se você for cumprir horário, se você for cumprir horário, né? Aí tem um imprevisto aqui para você aplicar uma vitamina no rebanho ou cortar um linfadenite ou fazer uma cirurgia no rebanho ou fazer um parto, né? Às vezes já deu ali 5 e meia da tarde. Então, você não vai ter horário de parar. Isso é que eu falo. Então, a gente não pode apurar a hora com o patrão e nem o patrão aporte apurar a hora com a gente, tá bom? É um ajudando o outro para dar tudo certo na alvinocultura. Porque quem mora dentro da fazenda, né? Na verdade, trabalha dia e noite, né? Porque à noite a gente está dormindo. Deus quer deixar que acontece o imprevisto. A gente tem que acordar para dar assistência para o rebanho, né? Então, desde antes de cedo que a gente está colado aí no dia a dia, né? Na alvinocultura. Então, encerrar meu expediente, né? Mas, igual eu falei, eu volto falando para você. Quem mora na propriedade, pessoal, não tem hora de parar não, beleza? Sempre acontece um imprevisto. A gente tem que dar assistência, né? Mesmo assim, depois do banho, né? A gente está ali na expectativa, tá bom? Então, amanhã é dia de acordar mais cedo. Quarta-feira é dia de acordar mais cedo. Porque amanhã tem cliente para atender, né? As borregadas de abate. Amanhã é dia de atender o cliente com os borregos de abate, beleza? Então, eu vou soltar com os reprodutores. Que eu estava aplicando as vitaminas, né? E as marrãs. Soltar aqui para eu encerrar, beleza? Até amanhã. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui no dia a dia. Com o meu manejo, com o meu trabalho na propriedade, beleza? Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo.